Os prémios do cinema europeu galardoam o melhor cinema do velho continente. Este ano, cinco películas concorrem na categoria de melhor filme europeu. Ida, de Pavel Pavlikovski, lidera a corrida com cinco nomeações, incluindo o melhor filme, realizador, atrizes e melhor argumento. O filme conta a história de Ana, uma jovem de 18 anos que, quando se prepara para se tornar freira, descobre a sua verdadeira identidade. Leviathan, do realizador russo Andrei Zviagitsev, parte para a competição com quatro nomeações, entre elas a de melhor realizador e melhor atores. O filme é uma sátira sobre a vida de Vladimir Putin e recebeu o prémio de melhor argumento na última edição do Festival de Cana. Leviathan marca a entrada da Rússia enquanto o candidato ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira. O vencedor da palma de ouro de Cana, o Intersleep, da Turquia, está também nomeado para os prémios de melhor realizador e argumento. O filme de Nuri Bilge Ceylan passa-se em Anatolia e centra-se no fosso significativo entre ricos e pobres na Turquia. O filme foi também selecionado para o Oscar de melhor filme de língua estrangeira na 87ª edição do Sertame. O drama sexual de Lars von Trier, Nymphomaniac, volume 1 e 2, é também candidato a estes galardões do cinema europeu. Charlotte Gainsbourg e Stellan Skarsgård estão nomeados na categoria de melhores atores. Um outro drama, este familiar e sueco, recebeu duas nomeações, melhor filme e melhor realizador. Ruben Ustlund é o homem por detrás da câmara. Mais de 3 mil membros da Academia de Cinema Europeu votam para eleger os vencedores que serão anunciados numa cerimónia em Riga, na Letónia, a 13 de dezembro. Não perca a edição especial sobre o Sertame na próxima semana, na Euronews. É legal, é legal, é legal. Obrigado.